Bom dia, bom dia. Nossa, mamãe, que pele de pêssego. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Vultã. Não liga não com esse cabelo, que é assim mesmo, ó. Começa desse jeito mesmo. Por quê, gente? É sábado, são 8 horas da manhã e eu tô com, ó. Tô assim, ó, desse jeito mesmo. Não liga não, porque meu cabelo tá sujo, tô sem maquiagem, tô com alergia aqui, ó. Tá vendo que já tá com? Só de encostar eu já tenho alergia, né? Como você está. Não sei. Mas enfim, gente, o que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo hoje, tipo assim, eu deveria ter colocado lá no Twitter a pergunta antes do que eu gravasse aqui na minha cidade. Só que eu perguntei, eu já tava aqui na minha cidade, tipo assim, eu nem lembrei de perguntar, hein. Então, vocês demandaram várias dicas super legais, só que teria que comprar as coisas na internet pra estar gravando o vídeo. E a única coisa que chegou, que eu vou mostrar pra vocês agora, que vai dar, né, a única coisa que vai dar pra eu gravar e que deu tempo de chegar, eu vou gravar aqui pra vocês. Ah, não. Gente, eu comprei uma piscininha. Uma piscininha, adivinha pra quem, Paola? Pra você mesmo. É, eu vou me comprar uma piscininha pra você. Você vai nadar na piscininha? Você vai nadar? Fala pro pessoal que você vai nadar na piscininha, meu coração. Sim, gente. Comprei uma piscina pras cachorras e eu vou tentar montar ela. Na verdade, eu acho que ela tá bem fácil de montar, porque eu já abri, né? Eu não aguento, só que eu não consegui voltar ela normal. Ela é bem fácil, ela já vem montada praticamente. Só que eu meio que abri ela e, tipo assim, eu achei ela muito molenga. Eu não sei se vai sustentar a água, entendeu? Mas eu vou tentar montar e chamar a Reda também. Ai, deixa eu voltar aqui. Vou chamar a Reda. Vou montar pra Paola e pra Reda. Pra quem não sabe, eu tenho uma terceira cachorrinha que vem aqui comigo. Deixa eu mostrar. Eu sou a Cleo. Oi, pessoal. Eu sou a Cleozinha. Tudo bom com vocês? A Paola se aumenta. Gente, a Cleo, ela é muito mais velha do que a Paola e do que a Reda. Só que a Cleo, como ela é velhinha, então, tipo assim, ela fica sempre na dela, sabe? Fica sempre na dela, não gosto de brincar, porque ela já tá velha, já... Acabou o café. E é isso, gente. Só que antes de montar, eu vou no salão da minha prima lá, né? Como vocês sabem. A maioria de vocês sabem. Minha prima tá de quarentena, minha prima tem um salão de cabeleireiro. E eu sempre faço meu cabelo com ela. Eu fui essa semana lá fazer meu cabelo, só que... Vocês não estão entendendo que eu tô tendo que passar por um tratamento. Tô tendo que passar por um tratamento, meu cabelo tá muito acabado. Eu acho que tá tendo um corte químico, não sei, sei lá o que que ela falou lá. Eu sei que eu tô fazendo hidratação. E eu não vou poder mais fazer luzes no meu cabelo, ficar mais loiro por um tempo. Tive que cortar bastante, ó, ficou bem curtinho. E hoje eu vou fazer mais hidratação, porque segunda eu vou embora. Vou fazer hidratação de novo no meu cabelo. E vou fazer um selante, né? Tá precisando, já saiu todo o meu selante. Galera, e é isso. Eu vou me trocar agora, vou me arrumar, porque eu já tô um pouquinho atrasada. Que, na verdade, era pra eu estar lá às 8h30 e já são 8h45. Minha prima vai me matar. Mas tudo bem, não é nada não. Bora que bora. Gente, eu já tô pronta. Agora eu vou... É... Lá na minha prima. Vou lá fazer meu cabelo. Não é isso, gente. Bora pra lá, que eu vou fumar um pouquinho pra vocês. O vestido vai fazer no meu cabelo. E... Fui. Fala, tu. Tudo bem? Fala um oi pro pessoal. Fala que o meu cabelo tá super hidratado. Vai ficar bom de novo esse cabelo. Nossa, esse é muito lindo. Cheguei, gente. Cheguei, ó. Outra pessoa, né? Mas olha aqui. Parece que eu devia um choque. Gente, eu não terminei de filmar, porque começou a arder o olho. Aquele trem lá, arde o olho com secador e tudo mais. Então eu falei, ah, nem vou filmar isso. E agora eu vou tentar montar essa piscina, né? Eu vou lavar ali, porque tá cheio de xixi de cachorro. O corredor delas aqui faz xixi, faz cocô. Eu vou limpar. E logo já vou tentar montar, né? Vamos ver, vamos ver se eu vou conseguir montar essa piscina. Qualquer coisa, eu vou pedir ajuda pra minha mãe. Vou lavar ali agora a varanda. E a hora que eu terminar, eu... Galera, terminei de lavar aqui a varanda, onde elas fazem xixi e tal. Até perceberam que o sol já tá descendo. Então, tipo assim, daqui uma hora, mais ou menos, já vai tá sol tudo aqui. E tá calor já. Eu acho que eu já vou tirar essa blusa. Tipo assim, eu acho que eu vou almoçar primeiro, porque minha barriga já tá roncando. Tô morrendo de fome. E depois eu vou, pego e monto. Eu tô sem forças pra começar a montar esse trem aí. Então eu vou almoçar, depois eu volto e monto isso daí. Só que eu tenho que ser rápida também, né? Porque senão o sol, do mesmo jeito que ele vem rápido, ele sai rápido aqui do corredor. E aí, se não der certo de eu gravar com elas hoje, eu tento gravar amanhã, no domingo, né? Amanhã, domingo. Então eu tento gravar amanhã, tarde. Nem se for pra, tipo assim, eu montar hoje e amanhã eu encher. Então eu vou almoçar e depois eu vejo o que eu faço aqui e é isso. Gente, eu juro pra vocês que eu ia montar a piscina hoje. Eu tenho que ir pro sítio agora, pro sítio que meu pai tá lá. Aí o meu pai e minha mãe. Eu vou tentar montar agora a piscina e amanhã eu vou encher ela. Então eu vou montar hoje e amanhã eu encho a piscina. Beleza. Olha quanta cachorrada aqui. Olha a cachorrada aqui. Oi, tia, tudo bem? Oi, tem colapão. Oi, Gui. Quem é, Miguel? Uma louca, né, Miguel? Você tá pescando, Miguel? Fala, oi. Galera, já voltei pra minha casa. Eu acho que esse vlog vai ficar super comprido, mas não tem problema, né? Agora chegou a hora. Ainda bem que hoje tá muito, muito, muito calor. Tá com uns 30 e sei lá quantos graus aqui. Então vai dar de boa pra eu montar a piscina pras cachorras. Quem vai ajudar a mamãezinha? Você vai ajudar a mamãe? Vou, mamãezinha. Eu vou ajudar a mamãe. Eu também vou ajudar a minha mãe. Todo mundo vai ajudar. Ai, meu Deus, eu que lute porque meus pais estão dormindo. Eu ia pedir ajuda, mas meu pai e minha mãe estão dormindo. E é isso. Bora. Galera, eu vou tentar montar aqui agora. Eu vou poder montar sozinha. Galera, consegui aqui, né? Mais ou menos. Eu acho que ela é assim mesmo. E conforme for subindo a água, ela vai ficando certinha. Vai se ajeitando. Foi o material mais, assim, tipo, resistente e prático que eu encontrei pra minhas cachorras não furarem. Lá é um plástico aqui. E agora eu vou começar a encher pra ver o que vai virar isso. Mas eu acho que deu certo. Preciso da cooperação, né, Paola? Paola. Paola, que a entrada sabe em copo. Vem, Paola. Pula. Pula. Pula aqui, ó. Aí, ó. Vem. Vem, pula aqui. Aí. Aí, ó, tô. Algo, tipo, eu acho que a Reda nunca pulou numa piscina. Apesar dela ter entrado já, acho que no riozinho lá. Mas, assim, ela não é muito de entrar em água, não. Vou ter que fazer alguma coisa pra ela se acostumar com a água. Acho que vou tentar jogar isso daqui. Vamos ver. Opa, escorregou. Ó, a Reda. Lá, ó. Vamos ver se ela vem pra pegar. Pega, Reda. Pega, pega, Reda. Ó, vou te ajudar, hein. Vai lá pegar. Pega. Aí, pegou o brinquedo. Ela tá com arrepio da água. Galera, calculei errado a piscina com o sol. Era pra ficar no sol, pra não ficar tão frio. Ah, não tá gelado, né, Reda? Ó. Não tá gelado. Vamos tentar entrar? Vamos brincar? Vamos brincar na água? Eu tô vendo eu aqui e tô falando mentira. Eu não vou entrar nessa água gelada, não. Vem, Reda. Ó, pega. Pega, Reda. Pega, Reda. Entra, Paola. Me ferrei, né? É verdade. Três dias depois... Dois mil anos depois... Ai, que peso, Paola. Pronto. Ai, eu já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer pelas entrarem. Galera, com os brinquedos não deu certo. Eu vou tentar com os petisquinhos aqui dela, pra ver se elas entram. Tipo assim, a Paola, ela não tem medo de água, mas eu acho que ela não tá afim de entrar hoje na água. Agora, a Reda, a Reda precisa saber nadar, né, Reda? Se eu não me engano, a Reda não sabe nadar ainda. Ah, a Reda é que eu vi. Olha aí. Agora ela tá entrando sozinha. Ela tá procurando petisco, né? Mas tudo bem, ela já tá perdendo medo. Bom, gente, eu acho que, tipo assim, não deu muito certo, porque a Paola não tava um pouco no clima, né, Paola? Paola, não me ignora. Porque, tipo assim, a Paola, ela ama água, gente. Quando a gente vai pras termas, ia, né, pras termas, ela entrava no lago, tipo assim, ela ia até no metade do lago. Eu postei várias vezes nos stories já também. Só que hoje eu acho que ela não tava no clima legal, né? Não sei se ontem ela estaria nesse clima. Mas, ó, tô escutando que a Reda tá lá na água ainda. Ela tava aqui agora, ela foi sozinha lá, quer ver? Ó. Ela tá encanada com essa piscina e com os brinquedos dela dentro da água. Porque o petisco já acabou faz tempo. E é isso, gente. Agora eu vou secar elas, porque já já começa a esfriar, né? Porque começa a anoitecer. Já sai o sol já já. Ai, meu Deus do céu, como eu amo. Amo demais a conta. Eu amo muito. Né, Paola? Amo muito, meu neninho. Então é isso, né, gente? Nem tudo isso é perfeito. Nem todo vlog é perfeito, né? É a vida real, né? Não deu muito certo. Achei que elas iam pro time bem mais na piscina, mas... Tudo bem, faz parte. Que triste. E é isso, gente. Muito obrigada aí a todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Dei dicas de vídeo pra eu gravar lá na mansão. Que provavelmente, quando esse vídeo sair, eu já estarei na mansão. Então, dei dicas aí pra gente gravar pro pessoal. Tamo junto é nóis e fui. Beijo, beijo.